E aí, São Paulina, São Paulina, eu sou o Arthur Couto, chegando nessa sexta-feira, 16 de setembro de 2022, com o nosso Café SPNET, começando o dia falando de tricolor, te deixando bem informado aí sobre tudo sobre o mais querido. Então fica comigo aí até o final desse vídeo, hein? Começando com o futebol feminino, que depois de ser eliminado na semifinal do Brasileirão, ao perder para a Internacional de Porto Alegre em pleno Morumbi por 1x0 na semana passada, no fim de semana passada, as meninas do futebol ontem ganharam da Ferroviária de Araraquara por 1x0 lá em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. Basquete, hoje à noite o tricolor joga pelo Campeonato Paulista contra o Paulistano no Ginásio do Morumbi à noite. Você que curte aí basquete também vai poder torcer pelo tricolor nessa noite de sexta-feira. Aniversário antes, ontem foi aniversário do Márcio Santos, grande zagueiro da Seleção Brasileira de 94, que passou pelo São Paulo de 97 a 99, campeão paulista em 98, em 99 teve uns desentendimentos com o Carpegiani, aí não seguiu na equipe. Parabéns atrasado aí pro Márcio Santos e parabéns adiantado pro grande pintado, Bida Libertadores, Bida Mundial, que amanhã completa mais um aniversário, no sábado, 17 de setembro. Pintado, obrigado por tudo que você fez pelo tricolor e por até hoje aí ser um embaixador do São Paulo, carregar o nome do tricolor sempre onde você está. E depois de uma honrosa participação aí na Copa do Brasil, o tricolor caiu em pela contra o Flamengo, Rogério fez tudo o que podia com o que ele tem em mãos, o elenco se doou, a gente não pode reclamar de falta de vontade, de entrega, São Paulo foi lá no Maracanã, foi eliminado, agora volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde precisa urgentemente vencer pra sair da zona da confusão, tá muito perto do Z4, e por isso encara o Ceará, domingo, lá no Castelão, pelo Brasileirão, precisando ganhar, né? O empate não é mau negócio, dada a conjuntura, dado o momento do time, o elenco cansado, então o empate não será um mau resultado. Enquanto a gente segue aí no Brasileirão, lutando pra se afastar do Z4, todas as atenções, sem dúvida, dos São Paulinos estão voltados pra dia 1º de outubro, onde o Tricolor encara lá em Córdoba, na Argentina, no Independiente Del Valle, do Equador, vai ser um jogo difícil, mas mais difícil que isso é poder ir pra esse jogo, né? Infelizmente, a escassez de voos pra Córdoba, não tem muitos voos pra Córdoba, os preços estão exorbitantes, tá mais barato ir pra Paris do que ir pra Córdoba naquele final de semana ali, 30 de setembro, 1º de outubro. Então, boa sorte pra você que já conseguiu, eu sigo tentando aqui, mas também sem muita coragem de fazer loucuras com relação aos altos preços. E eu confesso pra você que eu tô um pouco chateado, até tô repensando se eu sigo com esse projeto de ficar gravando aqui, trazendo notícia e principalmente dando opinião. Você deve estar acompanhado aí pela mídia, o presidente de São Paulo, o presidente do Conselho estão processando dois São Paulinos, que por serem sócios do clube, fizeram comentários sobre a mudança do estatuto, que vai em votação dos sócios no dia 24 de setembro, onde vai permitir ou não a reeleição de Júlio Casares. Eu já adianto aqui que eu sou contrário, eu não acho que é golpe, não pode se usar essa expressão, porque estão seguindo o rito. Os conselheiros aprovaram que é possível ter reeleição, agora os sócios vão dizer sim ou não. Eu digo não, eu digo não porque pode ser legal, mas é imoral. e eu espero ter o direito de eu ainda como cidadão poder considerar o que é moral e o que é imoral dentro da minha perspectiva, dentro dos meus valores. Mas o fato é que fica um clima de perseguição. Eu, por ser sócio também, fico até com medo do que falar. Eu não posso tomar um processo do São Paulo, eu não ganho um centavo do São Paulo, eu não tenho como ficar gastando dinheiro com o advogado por opiniões que eu imito. Então realmente dá um desânimo, dá uma frustração, dá tristeza por ver os rumos que São Paulo está tomando, onde já se viu, né? Daqui a pouco a gente não vai poder falar que um técnico é ruim, que um jogador é meia boca, porque o clube pode querer e vir processar a gente. E veja, jornalista não é processado, um torcedor comum que não é processado, agora aquele que é sócio do clube e é torcedor, esse faz mais sentido levar um processo na cabeça, porque além de ser processado na esfera criminal, civil, o que seja, ainda corre o risco de levar sanções disciplinares dentro do clube, até como a expulsão do quadro associativo do clube. Muito triste, estou bem chateado com isso, lamento muito, presto minha solidariedade ao Christian e ao Fábio Machado, que estão aí, os réus aí nesse processo, e deixo minha solidariedade a eles, hoje podem ser eles, amanhã poderia ser eu, poderá ser eu, e eu lamento isso muito, e até como uma forma simbólica de protesto, hoje eu não vou oferecer o Café Espernete para ninguém, não deixo de desejar para você um ótimo final de semana, aproveite muito a sua família, aproveite aqueles que você ama, seja feliz, domingo, vamos torcer muito pelo Tricolor para ganhar do Ceará, e semana que vem estamos aqui, se Deus assim permitir. Vamos São Paulo!